Fala pessoal, aqui é o Cláudio Fonte e o Cadu é o nosso convidado. Temos um convidado que eu não me gravei hoje. O Fabrício Camaralense está por trás das lentes. Ele não quer aparecer que tem vergonha. Então vamos logo. Então o que a gente vai fazer hoje, Cadu? Vamos fazer uma torta de maçã que é em estadunidense, como chama? American Pie. Ele está rachando. Se ele der risada, vai atrapalhar, não vai? Mas é isso aí, vamos lá. O Camaralense da Rafa depois, porque a Rafa faz os Unidoces. Depois você põe o Instagram aí, Fabrício, na edição. Unidoces. Unidoces, que é nossa amiga, irmã do Fabrício, que é o Camaralense, para vocês comprarem isso aqui pronto, vocês não querem fazer, tá bom? Então, Cadu, como que a gente vai começar aqui? Vamos começar com a massa e depois a gente vai para o recheio, tá? Para a massa, filma aqui, Camaralense, 200g de farinha de trigo para 100g de manteiga cortada em cubos e ainda gelada. Pode ser com sal ou tem que ser sem sal? Sem sal de preferência. Mas aqui em casa eu acho que só tinha com sal. Só tinha com sal, tá gente? Então a gente colocou um pouquinho mais de açúcar, que tem que ser 20g de açúcar, um pouquinho de água para a gente dar o ponto na massa e uma pitada de sal que a gente coloca na hora de misturar. Vamos. Vamos começar primeiro? Ah, esse aqui é o recheio. E depois eu recheio, vamos para a massa. Ah, então a massa. Vamos colocar aqui, ó, o Camaralense que quiser filmar aqui. Mostra aqui, ó. Igual a Maria Braga acabou. Vamos colocar o açúcar e a farinha. Já dá para fazer o relax. E a gente vai misturar. É só misturar rapidinho, né? Misturar. Nessa hora aqui também de estar jogando os secos, vamos jogar uma pitada de sal. Joga uma pitada de sal aí. Ele já peneirou antes, mas era para peneirar? Era, era muito bom. Tá ótimo. Tá muito bom o sal. Beleza, juntou os secos. Agora vamos entrar com a manteiga. Ô, Kandu, deixa eu te fazer uma pergunta. Não estou aqui, Câmara, para eu te perguntar um negócio. Deixa eu falar um negócio para você. A gente pode mudar o recheio de maçã para laranja, por exemplo? Ou peira ou uva? Não sei, nunca fiz. Ah, eu queria fazer de outro sabor, entendeu? Morango. Deixa eu fazer uma geléia de morango. Pode? Acho que pode, hein? Acho que vai dar bom. Bom, beleza. Aqui não tem muito segredo. Tem pintura de geladeiro? Como que é? Vamos misturar assim até ficar uma maçã morrinha. Ô, Fábio, você já comeu essa torta, né? Uhum. O que você achou? Muito boa. Cai no agrado do brasileiro ou não? Se ele não gosta muito doce, doce muito doce, já cai. Você achou muito doce? Não. Ah, não tão doce, né? É, isso. É, tá bom. Mostra aqui, deixa eu te fazer outra coisa, enquanto o Cadu tá dando pão na massa. Hoje é 4 de julho, dependendo dos Estados Unidos, a gente ia fazer um jantar dos Estados Unidos, mas a gente cancelou porque tá muito frio. Aí o Fabrício falou, vamos fazer peça junina. Mas, de qualquer forma, a gente tá fazendo a American Pie, a Apple Pie. Essa Apple Pie, eles não comem no 4 de julho, eles comem no Thanksgiving, que é quando é frio lá. Então, a gente tá frio aqui, a gente vai comer agora. Tá bom. O que que eles comem no 4 de julho? Eles vão comer hot dog, hambúrguer e summer cakes, que eu não sei o que que é. Mas eu procurei na internet, Cadu. O que que é summer cakes? Era aqueles Naked Cake que a gente faz, tipo, sem cobertura, só frutas e um creminho. Hummm. Hum? Eu me enriquei! Tipo Naked Cake, sabe? Aqueles bolos mais rústicos. Beleza. Ó, quando chegar nesse ponto aqui meio de farofa, a gente consegue já jogar um pouquinho de água pra ir dando ponto. Tá, vamos colocar água aí pra ver qual que é o ponto. aqui ó, farinheta. Meu Deus, Flávio, isso quase moletanizado. Quinta de água. Eu coloquei tudo. E a gente vai... A Rafa já fez? Não. Ah, então pode assistir no nosso canal e fazer igual. Porque a Rafa gosta de assistir coreano, um canal coreano de... não de americano. Ó, vocês estão vendo que a massa já tá começando a ficar mais homogênea, né? Aham. Nem vou colocar mais água pra gente ver até onde que ela vai pegar o ponto. Acho que já tá bom o quanto de água que eu coloquei. Tá. Esse bol é bom, né? É. Esse aí eu caduto aqui. Aqui ó, pra internet. Caduto Contrô e trouxe aqui pra nós gravar o vídeo pra vocês. Não lembro quanto foi. E Cadu, alguma dica especial mais no ponto? Não, acho que a manteiga tem que tá gelada. É um segredo aí pra... Porque senão derrete na mão, né? Aí dá quebra o ponto, é isso? Ah, não. Também pra... Ela tem que acabar de derreter quando estiver no forno. Se você... Pra ela ficar mais crocante a massa. Então não fica trabalhando também muito tempo ela aqui. A massa aqui, senão a manteiga esquenta. Tanto que você tem que colocar água gelada. Isso aqui tem que ser água gelada, esqueci de comentar. Água gelada, né? Beleza, aqui já deu o ponto da massa. Agora a gente vai deixar ela descansando 30 minutos. Enquanto o vídeo a gente vai... Fazer o recheio. Fazer o recheio. Ô, ô... Cadu, uma coisa. Depois passa... Vamos pôr o... Na descrição do vídeo os ingredientes, né? Isso. Vamos pôr no plástico filme? Pega aí pro filme. Você separou ou não? Não, não separei. É só... Como a gente faz? Abre assim? Abre o filme aí. Faz uma bolinha de massa. 30 minutos. A partir de agora? 30 minutos. Valendo. Aí você fala assim... Alexa, contar 30 minutos. Não! Ela não... Alexa te ignorou. Alexa ignorou a gente. Então eu vou falar de novo. Alexa, contar 30 minutos. Vamos lá, gente. Pro recheio a gente vai precisar de... Pode deixar descansar na geladeira. Na geladeira? Já. Pro recheio a gente vai precisar de 300g de maçã. No caso aqui 300g eu tinha pesado, mas dão duas maçãs dessas aqui. Ah, tem que ser maçã verde, né? Ah, tem que ser maçã verde, né? A gente vai tirar casca, tirar bolo, semente, então... Dá um pouquinho mais de 300, então, na maçã e na água. Exato. Agora, o Fonte tem uma missão, que é descascar pra gente a maçã. Não, eu não vou descascar não. Cortar em fatias finas. Cadu, eu tenho um negócio que talvez você goste. Esse negócio, você acha que é útil ou é inútil? Eu acho que pode ser útil. Vamos ver se você sabe utilizar. Foca aqui, cameraman. Tem no geral, isso aí? Tem na geral, embalagens. Tem que contar pro pessoal onde que é a geral depois. O pessoal comprar. Esse é bom. Aí, você tirou. Depois fica mais fácil, né? Mais ou menos. Ah, fica. Você tem descascador aí? Não. Você tem, não tem? Eu tenho semente aqui ainda. É, eu vou tirar com... Tirei meio torto. Mas pelo menos deu pra tirar o bico aqui. A gente tem um descascador feito. Aí, já vai. Vou jogar isso aqui no lixo orgânico. Cadu, importei que seja a maçã verde, né? É, maçã verde é... Vai fazer meio doce. Uma vez a gente fez com maçã vermelha, não fica tão bom mesmo. É uma maçã verde que é azedinho que dá o... Ó, agora mostra esse aparelho pra eles, se não tiver. Quatro reais. Loja Jurão, aproveitando. Tem na Jurão. Jurão, loja, tá tu a pé. Você vai lá na rua Serra de Juré, número 150. Quatro reais. Ó. Veja a eficiência, a eficácia. Como corta muito rápido. Meu Deus, você tá cortando? Não para de cortar. É muito rápido esse cortador. Tá lavada? Tá. Tem que lavar, gente. Tem que lavar antes. Vamos lá. Cortando, cortando. Isso lá. Tá gostoso? Tá boa? Azedão. É, maçã verde ainda a casca é mais azedinho. Então tá certo, então tá certo. Não compramos errada. Eu só gosto de maçã verde. Viu, gente? Muito rápido descascamos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Fabrício, você já fez na Jurão? Uhum. O que você achou? Inclusive, eu comprei esse cortador aí já. Você usou, hein? Já usei. Você faz com essa técnica, com essa habilidade. Uhum, rapidinho. Veja, que rápido. Até uma pessoa que nunca... Comprei uma balança na Jurão. Essa casca vai na receita. Essa tábua tem na Jurão? Essa tábua não tem, mas a gente pode conseguir. Ah, então tá. Mas isso aqui tem na Jurão. Beleza, a gente vai... A casca, gente, vocês podem reaproveitar. Esse negócio aí, quer fazer o que quiser. Eu gosto de comer. No caso, a gente vai reaproveitar aqui, eu acho. Dá pra fazer chips. Vou deixar aqui pra... Que a gente come. Vou comer depois, ó. A gente come de chips. Não é mó bom. Falam que os nutrientes ficam mais na casca. Beleza, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Os agrotóxicos também. Cortar a maçã. Não, a gente lava o pico e lava o pico. Se não, os agrotóxicos. Pra fazer... Eu tenho uma sementinha aqui. Bantelha. Aqui não precisa ser muito fina, igual eu tô fazendo, não. Se quiser fazer mais grosso, não tem problema. E a técnica da alavanca... É isso aí. Acabou, hein? Acabou, gente. Não é guinzo, né? Tem lá na Jorão também. Tem lá na Jorão também. Cremada. E é isso, galera. Enquanto a gente corta a maçã... Alguém pode ler o resto da receita que eu esqueci depois disso que tem que fazer. Então... Depois do item... Onde você pôs? No celular? A gente tá usando o celular pra gravar. Mas tem no seu celular aqui. Tem. Tem. E tem outra coisa. A maçã... Ela começa a ficar escura. Então vocês tem que... Enquanto tá fazendo o resto, coloca numa aguinha com limão. Pra não ficar escurecendo enquanto não tá na hora de usar. Então... Posso ler pra você? Descascaram as maçãs, retiraram o iolo, cortaram fatias de um centímetro. Um centímetro. Aqui tem... Três milímetros. Nossa, tá bem menor mesmo, ó. Era um centímetro. E cortou. Isso nem é mais gostoso. É, mas... Juntaram açúcar refinado, farinha de trigo, canela em pó, sal, misturaram as maçãs e reservaram. Ah, isso mesmo. Mas cadê esses negócios? Você não fez o mesmo plato? Não fiz. Só fiz da abertura. Achei que ia ter um corte nesse vídeo. Dá pra ter. Mas, ó. Então, farinha de trigo, 10 gramas, canela em pó. Eu acho que eu tenho canela aqui... 10 gramas só de farinha de trigo? É, só 10. Canela em quantas gramas? Deixa eu ver. Enquanto o cadê eu tô cortando que eu tô vendo aqui. Canela em pó eu acho que é a gosto, né? Porque não tem. Sal também vai. Sal. A gente colocou uma pitada de sal na massa e já tinha manteiga. Sal na manteiga. Você falou na receita que é sem manteiga. Sem sal na manteiga. Ficou tudo salgado. Então, não vamos pôr sal aqui agora. Será que isso aqui tá bom desse recheio? Eu tô achando que eu vou cortar mais uma maçã. Qual que é o tamanho? Vê aí. A gente vai cortar mais uma maçã. Se vai dar certo. Tô achando que eu vou ficar pouca, né? Canela em pó, sal, maçã, açúcar. Açúcar sem ele não, né? Eu tenho aqui ó. Vou cortar mais uma aqui, gente. Melhor mais que menos, na verdade. É, eu acho que bem maçãzudo vai ficar, né? Não dá pra ali. A gente tá gravando aqui o vídeo e gravando ali também. Corta aí. Depois a gente posta a foto do camera. Já separou ali as coisas? O cheio? Tem que pegar o bowl grandão. Dá uma lavada lá. E a gente vai misturar as maçãs lá dentro. Pegar um pano pra secar. Acho que é hora que a maçã tá criando aqui, hein? O que você acha, Pax? Ah, agora eu tô achando que essa é uma torta de bastante maçã. É uma torta de banana. Trata de bastante maçã. Será que dá pra fazer com a mesma massa? Ah, torta de banana é boa, né? E vocês façam aí. E conta pra gente, pessoal. Acho que banana é da terra, né? Desse canal. Beleza? Vamos misturar, então? Então, juntar açúcar refinado e a farinha de trigo. 10 gramas. Mas o açúcar não fala a quantidade. Acho que é a gosto, né? Aqui, ó. Recheio. Açúcar cristal, 50... Refinado, 100 gramas. 100 gramas. Pega aí o... Ah, Black Decker. Isso. Não vai mexer. Não estão pagando a gente. 50 gramas de açúcar. 50 gramas de açúcar. Não, é 100, né? Sim. Tá de ponta cabeça pra mim, aqui não tô chegando nada. Pode ir. Não, aqui tá 15 gramas de açúcar. Ó. Tá tendo recheio ou massa? Massa. Tá recheio. Ah, recheio. Açúcar refinado, 100 gramas. E açúcar cristal, 50 gramas. Chegou, chegou. A gente não tem cristal, né? Não. Então, vamos pôr 150, né? E se pôr a demerara? Também fica bom. Tem aí? Tem. Então, vamos pôr 100 de... Tem mascavo, na verdade. A demerara tem que abrir. A mascavo deve ficar bom, hein? É que eu acho que a demerara, ela é igual a cristal, sabe? Mas tem aí, acho que é de um pote fechado. Porque eu acho que a demerara, ó, ela é estilo a cristal, ela é granuladinha. A demerara, ela demora mais. Pode vir? Pode. 50 desse, né? Já foi sendo refinado. Tá tarada, tá tarada. Ih, passou um pouquinho. Vamos passar isso em casa, hein? 5 gramas. Tem que ser certinho, hein? É, mas a gente pôs muito só na receita, é bom pôr mais açúcar. Gente, vamos lá. Maçãs, manzanas, apples. E... com quem em francês, ponte? É... pomade? Pomade. Alexa, como é maçã em francês? Você separou farinha de trigo? Maçã em francês, é. Açúcar. Pão. Não é pomade. A farinha de trigo você não separou, né? Não. Dá aí um potinho. Açúcar. São só 10 gramas, né? 10 gramas de farinha de trigo. Só uma colherzinha aí. A panela em pó. Só uns potinhos. Farinha de trigo. Vamos pegar 10 gramas aqui, Fabrício. Não, 10 gramas é bem pouquinho. É uma colher de chá. É uma colher. Você viu? Tava 9. 13. Tô fazendo certinho. Não tem como ficar ruim. Onde é assim que fica ruim? 11. Maçã, canela e açúcar. 10. Olha lá. Tem uma ali, ó. 10 gramas. É muito pouco. Cheiro bom. É. Canela com açúcar já subiu um cheiro algum aqui. No forno, então vocês vão ver o que é cheiro. No vídeo não vão ver, não. No vídeo só se fizer em casa. Tem um segredinho que a gente vai pôr aqui que não tá na receita. Só os mais inteligentes. Qual é? Olha, se eu tomei esse negócio. Vai ficar assim mesmo. É, baunilha. Vou pôr um pouquinho de baunilha. Esse aí é o toque do chefe. Toque do chefe e a gente vai pôr baunilha. Quanto de baunilha? Uma colherzinha. Na verdade, isso aqui não é baunilha, né? Isso aqui é um extrato de baunilha. Extrato de baunilha. Extrato de baunilha, ó, que ele tem. Ou seja, baunilha. Não, eu sei, mas não é in natura, né? Olha, tem umas de verdade aqui no meio. Tem, já coloquei aqui pra render. Porque essa baunilha in natura é meio cara, né? Então quando você comprar você tem que ficar reutilizando até acabar o gosto. Caramba, aí vai ficar top. Só o cheiro da baunilha aqui, do extrato. Eu não senti o cheiro desse. Nossa, subiu aqui por mim. Olha o que sentiu, vai ficar legal no vídeo. Hum, cheiro de baunilha, muito gostoso. Tem no jurão. Pior que senti agora. É bom. Cadu, o que mais que falta agora? Agora? Vamos abrir a massa. Agora já passou meia hora, gente. Mentira, não passou. Quer dar uma pausa? A gente dá uma pausa de meia hora. Não, mentira, não precisa. Gente, vamos lá esse negócio aí, esperar meia hora. Nossa, mas aí o pessoal tá copiando lá. Não, vai esperar meia hora. Pessoal, vocês esperam meia hora. A gente não vai esperar mais. A few moments later. Voltamos, deu meia hora já de massa. O Cadu tem uma dica que é o quê? E abrir o plástico aqui, aquele plástico tipo de mercado, né Cadu? Pra abrir a massa. Então aí você lembrou da massa na mesa. A massa aqui, meia hora. Do papel filme. Vamos lá, então beleza. Colocou aqui. Aqui. Você quer filme de longe ou de perto? Essa aí? Os dois. Vamos intercalar. Vários cortes. Ficou bonita a massa? Beleza. Mostra a massa. Tchanal. Nossa, que sexy. Bom, beleza. Coloca o plástico pra não grudar. Uma dúvida. O forno tá pré-aquecendo? O forno tá pré-aquecendo enquanto isso, que agora é uma parte muito rápida. É um ajorão. Tem ajorão. Tô becando, tem não. O Cadu. Dica, ó. Tá bom, hein. Corta aqui. Corte a temperatura. 180 graus. E vai abrindo. Você faz uma cruz, né? Nos cantos. Pra dentro. Bom, beleza? Feito isso, você já consegue abrindo aí na pessoa que você precisa. Tô com medo que essa massa tenha sido pouca, mas a gente vai fazer render. Mas você fez a receita, né? Fiz a receita, né? A gente vai saber. Nossa, mas tava pouca, parece. Porque tem cobertura, né? Uhum. Se a gente tiver cobertura, não funcionou. É. Uma vez que a gente fez isso aqui, a gente não quis fazer a cobertura. Ficou seca a torta. Porque a cobertura não tem umidade. Ficou uma massinha pra... Nem tortas. Mas o recheio não ficou saboroso. Porque quando você faz a cobertura, o recheio fica úmido. Tem que ser fina mesmo? Tem que ser fina mesmo? Tem que ser fina. Não precisa ser muito fina, não. Mas eu tô até com medo do que enrasa. É, não pode enrasar, né? Porque você não se perde todo o recheio também. Mas é que aí, as rebarbas a gente vai juntar e abrir de novo, né? Mas é bonita, hein? Uma massa bonita. Esse é o canal que a gente não pode fazer propaganda. Não tem que ser fina. Gosta, é muito fina. É. Não é que tá fina o plástico. Aqui não tá pego não, né? Mas... Mas essa é o beirada que a gente vai refazer. Comentário do plástico. Desengrudou nada, né? Não tem problema. Não pegou. Vamos ver se com as sobras a gente consegue fazer a cobertura, né? Uma vez a gente fez as sobras assim com as pontas e ficou bom. Tirei já. Aqui não pode cortar muito... Assim assim, né? Tô tirando uma sujeirinha. Mas vai ter que cortar no vídeo agora. Não, eu vou só tirar uma sujeirinha que caiu aqui, gente. Não, é cabelo. Pronto. Meu cabelo, tem que vedar aqui, ó. A gente tirou uma sujeirinha. Se rasgar é só remendar, né? Remendar. Essa massa aqui é pura manteiga. Teoricamente, não precisava rasgar tanto aqui do lado, que a gente vai ter que juntar com a massa de cima. Mas como a gente quer saber se vai sobrar a massa... Tem um buraquinho ali. Vai vazar, né? Fechei. Aqui. Bem que não ganhou. Beleza. Vamos abrir... Mostra aqui pro vídeo como ficou. Ah, não tá perfeito agora. Não, não tá perfeito. Mas tem que mostrar lá o que tem que ficar. Se não, o povo vai... Lá perto, Cadu. O povo vai saber como tem que ficar. Vamos agora com esse resto, ver se dá pra fazer um milagre da multiplicação. Se na receita tava, tem que dar. Tô confiante, tô confiante. Tem que acreditar no processo. Vamos lá. O recheio tinha que descansar ou só misturar mesmo? Só misturar. Nossa, Cadu, se você abrir pro lado correto, vai ficar certinho. Segura lá pra ele. Ótimo. É porque você mostrou com o plástico, né, Cadu? É. Então ela tem a dica por o plástico. Mas, ó, sobrou aqui o cantinho que você vai jogar ali. Vai ajudar o batalhinho. Tá vendo aqui? Tá muito fino. Joga pra aquele lado que tá fino. Mas eu acho que já tá dando o diâmetro da... Aí, ó. Já deu o diâmetro. Não, tá de baixo, né? Falta um pouquinho pra dar de cima. Eu acho que ali, aquele lado que tá fino, você tinha que jogar um pouquinho de massa. Você jogou, espalhou pra ir. Não faz nada, porque você tá sem plástico em cima. Ela tá muito fina. Mas ok, eu acho que agora vai. Se não der, mas faz dar. Vamos rechear a torta antes de colocar a capa protetora. Adicionar o recheio, inclusive o suco que formou. Espalhar manteiga sobre as maçãs. Pedaços de manteiga. E cobrir outra parte. Pera uma manteiga lá na geladeira. Aperta um quadradinho. Manteiga sobre as maçãs? Tipo... Quando de manteiga não fala, né? Ó, vocês veem que isso aqui formou um... Uma calda. Uma calda, né? Que é a água da maçã mesmo, né? Então isso daqui é o que vai dar bastante sabor pro recheio. Então vamos colocar aqui dentro. Inclusive com... A calda. Essa é a calda. Bom, aqui não tem muito jeito. Tem gente que coloca certinho. Mas a gente vai fazer assim... Essa canela com baunilha tá um cheiro muito bom, né? Fiz ela rústica. Fiz ela rústica por quê? Na hora que cortar, vai ficar... E beber. Mas aí se vocês quiserem fazer certinho, vocês podem fazer. Ainda bem que você cortou outra maçã, né? É, você ouviu? Uhum. Preciso, né? Então fez um pouquinho a mais, porque como retira muito pedaço, né? Ó, essas manteiguinhas que eu cortei, a gente vai jogar por cima pra dar aquela... Isso aqui tá bom, Cadu? Porque eu... Óbvio. Dá uma ajeitada nas maçãs, né? Pra ficar bonito. É mais pra ficar mais uniforme, né? É, aquele tá parece que tem pouco, né? Uhum. Aí antes tá pronto, você tinha pouco. Mas tudo bem, que é o canchinho, né? Aqui vocês colocam uns pedaços de manteiga, então, pra dar um saborzinho. E vamos cobrir. Chegou a árdua. A árdua é verdade. A árdua é verdade, hein? Vai caber ou não vai caber? Nesse frio é bom, que a água é quente. Tcharam! Deu certinho, Cadu. Não é que coube. É a receita. Confia no processo. Tem que confiar no processo, né, Pablo? Uhum. Se você confiar no processo, vai dar certo. Tem que seguir, né? O processo. Tem. Para quem achou que eu estava na pior, agora tenho certeza. Olha, enquanto eu tô forçando aqui, eu tô cortando nos lados, ó. E juntando um pouquinho. Você corta a massa também, né? Pra que junte a massa de cima com a de baixo. Beleza? Tem que ter essa técnica agora. E esses micro-buraquinhos que abriu aqui? Não tem problema. Não tem problema porque ela tem que vazar um ar, né? Levemente. Inclusive, ele vai fazer um corte aqui. É... Mais um tampar aqui. Acho que é o que eu fiz, gente. Tampar. Ah, eu também acho. Eu prefiro deixar lisinho assim e ficar natural, né? Um buraquinho. Mas esse lado aqui tira tudo? Sim. Esse aqui... Então sobrou massa. Dá pra fazer uns biscoitos. A massa tem um biscoito só. Nossa, sobrou bastante aí, cabelo. A gente vê isso bem fininho a massa. E se você achou que não ia dar aí na sua casa, pode ser que não dê mesmo. Mas é que deu. Que dá. Pode ser que não dê. Também ficou bem fininho, né? Mas é bom porque aí fica leve. Você pode fazer a decoração também, né? É, dá pra fazer a decoração. Ou fazer a folha do Canadá. Os fininhos. É. Porque ele vai dar um trabalho. A gente poderia realmente abrir e fazer uma faixa aqui assim, né? Sabe aqueles negocinhos, lembra? Vamos fazer as faixas. Então pega aí, por favor. Que é clássico, né? É bem... É só abrir bem fininho e a gente corta com a placa. Deixa eu tirar daqui que você vai pintar. Agora, aguarda a... Aqui... Como isso? Aí, dá de fazer pinho no local que dá. Só que eu acho que a gente devia começar pelo meio, porque vai faltar, não vai distribuindo. A gente vai só 3. Ou no meio, né? O forno está pré-aquecendo, mas não é regra, só para realmente ir mais rápido. Tem que até ficar dourada por cima também, não tem muito tempo. Vai dar uns 25 minutos, 35 minutos. Não, super rápido. Agora pega a outra e faz aqui, olha o segundo. A última faz aqui, a cabeça. Quer dizer que essa é a última, mas saiu a minha. Não, acho que eu pegava mais perto. Como assim? E ele não vai ter mais? Não. Só assim? É, melhor é ter. Não faz lógica nenhuma. Não faz ponte. Não é de lógica? Não, mas eu queria deixar para o lado mesmo. De vez é igual, eu queria deixar desigual. Então acabou, Cadu. Agora fala aqui com o Vitinho e tem que fazer. Agora é o seguinte, a gente tem que finalizar. Pega o açúcar aí para mim. Pode ser o refinado mesmo. Se tivesse de confeiteiro, era melhor. Aqui a gente tem que fazer um furinho. Um X, né? E quanto de açúcar a gente vai jogar em cima? Uma cruz. Uma cruz. Que é para onde sair o vapor, né? Mas não pode ser muito, senão sai todo o vapor. E aqui a gente vai jogar quanto de açúcar em cima? Tem que ser com peneira ou pode ser assim? É, com peneira era melhor, mas bora... Uma cara e coragem. A gente vai jogar aquela caramelizada em cima, né? Aquela crostinha. Uhum. Exatamente. Acho que tá bom. Tá bom, né? Tá. Bora então para o forno? Bora. Em breve nós faremos o resultado para vocês. Deixa eu filmar. Coloca. Hummm. Agora eu tenho que dar um efeito. Ah, tá cara boa, hein? Mostra aqui, pessoal. Vamos ver como ficou. Tcharam, tcharam, tcharam. 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 Vamos ver aqui. Nossa, torta. Fabrício tá mandando aí o dose da torta. E aí, cadê o bagulho para cortar? Faca. Agora a gente vai pegar o sorvete também, de creme. E o Cadu vai dar um close aí, no corte, para a gente ver se vai ficar bonito esse corte aí. É, normalmente ela dá umas pencadas, porque é uma torta meio líquida, né? Hummm, é verdade. Mas mostra aí para o pessoal. Para eles saberem se tá enfeitinho ou não. Tem que mandar uma foto para o Mariel, né? Vamos mandar. A Mariel é uma amiga nossa aí dos Estados Unidos. Olha que bonito. Vai pôr uma bolinha assim. Ó, tira uma foto do Mariel. E aí, vamos experimentar? O pessoal tá com medo aí o meu vídeo. Vamos ver se está boa aqui. Vamos lá, chefe. Vamos ver, vamos ver. Esse lixo é bom, vou fazer cara que tá boa. Eita. Vamos ver? Tá quente. Tá quente. Vamos ver. Hummm. Hummm. Eita, cara, tá boa. E aí, Fonte? Então é isso, gente. Se inscreve aí no canal. E a gente te pede... Doce na medida, não tá azeda. Tô fazendo review ainda. É verdade, já tava pra se inscrever no canal, mas se inscreve aí. Falei. Eu acho que ficou doce na medida, porque a maçã é um pouco azedinha, com açúcar ficou bem gostoso. E aí em cima formou uma crostinha assim. Então recomendo, essa receita dá certo. Pode fazer de casa. Se vocês quiserem o Cadu mais esse canal, só inscreve aí. E o Fabrício também. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.